Eu sou Guilherme Gieserman, Estrategista Internacional da XP. Depois de 15 trilhões de dólares de recuperação, a bolsa americana entrou em realização, pesando as empresas de tecnologia, o setor que caiu 5% na semana, mas ainda sobe 25% no ano. O que não é um absurdo se pensarmos que o setor tem expansão de lucros no ano, enquanto outros setores, como o financeiro ou o petrolífero, caem em 40% e 70% lucros. O destaque da semana foi o subsetor de tecnologia de games, ou eSports. Para competir com o Playstation 5, a Microsoft anunciou o lançamento de dois modelos do novo Xbox, e a Nintendo aposta em realidade virtual, no novo lançamento de Mario Kart. Para se ter uma ideia do tamanho do mercado e de como o eSports vem substituindo esportes tradicionais, um jogador de eSports foi vendido recentemente para a Amazon por 30 milhões de dólares. David Beckham aposta nesse mercado, numa empresa de eSports que vai fazer IPO em Londres. E para cada uma criança no mundo que pratica esportes como futebol, basquete ou beisebol, seis jogam videogame. Mais detalhes no relatório completo. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL